Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro a minha voz ao Senhor, meu Deus, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa que tem problema de insônia, ela deita na cama, mas não consegue dormir, meu Pai, não tem descanso. Ô Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, envia Teu anjo, Senhor, para que esteja libertando ela desse mal, Senhor, que ela possa deitar, dormir, ter um sono revigorador, que ela possa acordar para um dia de amanhã cheia de esperança, cheia de paz. Ô Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço por essa pessoa também que está com problema de depressão, meu Deus, ela só quer ficar nesse quarto escuro, sem sair para lugar nenhum. Ô meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita ela, que a Tua luz possa chegar nesse local e ela possa ser liberta, meu Pai, dessa mazela que está ali afrigindo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço também por essa pessoa ansiosa, meu Pai, que está ansiosa com alguma coisa, dê calma para ela, Senhor, dê tranquilidade. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, não permita, Senhor, que a pessoa fica nessa situação. Ô meu Pai, eu te peço, tenha misericórdia, que amanhã ela possa levantar e sair cheia de alegria para a vida, Senhor, e possa estar te glorificando, testemunhando sobre a Tua grandeza, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa que ainda não foi selada com a promessa lá de Atos 1.8, Senhor, que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, que ela seja batizada agora, meu Pai, que ela comece a te glorificar na língua celestial, em espírito e em verdade, e que onde ela for, Senhor, que ela seja uma testemunha Tua. É o que eu te peço, nessa oração da noite, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.